Pessoal, mais uma vez canal Braslux Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui 4 moedas, né São 2 de centavos 995 E 2 de um real São as moedas mais procuradas, né E... E cobiçadas aí pelo colecionismo Porque são moedas de tiragem baixa Então... Pra colecionar elas são um pouco difíceis De achar O comércio, elas valem ainda Só que... É muito difícil encontrar ela aí De troco, né Então eu selecionei aqui 4, né Então eu vou por sério aqui, pessoal A primeira Que é a de um real Que é essa daqui, ó 50 anos Da declaração dos direitos humanos A moeda de um real De 1998 A tiragem de cunhagem Foi apenas 600 mil cópias, né Por isso Ela é a mais a procurada aí E o valor dela também, pessoal No catálogo é 100 reais Mas é vendida por mais Pra valer esse valor tem que tá novo Conservado assim, ó Mas o legal é colecionar, pessoal Colecionando, vocês vão saber Cédulas Tem muitas moedas aí Que tem mais valor E é mais difícil Se encontrar O mercado é gigante Né Tem muita gente que não conhece aí Mas Aqui na internet mesmo Pra vocês verem É site aí De colecionadores ali Vendendo e comprando Tem muitos Segundo lugar aí, pessoal Segundo lugar tem Vem essa daqui Que eu selecionei Que é da bandeira Ela é de 2012 Bandeira olímpica A entrega da bandeira olímpica Uma moeda também Bem procurada aí Né Difícil achar no comércio Faz parte aí da minha coleção, né Já tá em segundo lugar aí Depois vem as duas, pessoal Comemorativa São As quatro são comemorativas, né Tem a da Fauna Que é de 25 centavos Bem difícil também De se encontrar Ela é de 95 Vamos ver aqui É Alimento para todos, né Essa também É bem procurada aí Eu sempre falo Que o legal é colecionar, né Primeiro a pessoa tem que Conhecer, né As moedas E as cédulas Do nosso Brasil Pra depois Entrar aí num comércio De venda Porque se vocês não conhecem Quem tá começando agora Não conhece muito, né Então pra gente ter um comércio legal De venda A gente tem que saber, né Quanto vale Qual a moeda que vale mais E pra isso, pessoal Tem que ter o catálogo Pra ter uma referência Muita gente quer vender Mas não sabe quanto vale Não tem a fonte de onde vender Então primeiro colecionar Depois começar a vender Então eu peço assim Pois vem aqui, pessoal Ó A de 10 centavos Dá falta também A moeda tá zerada Praticamente flor de cunha Essa aqui eu comprei também Tiragem dela, pessoal Falando dessa daqui, ó É de 1 milhão de copas Apenas Por isso que ela se torna rara, né Quase não se acha mais aí No comércio não se acha mais E essa também Que é comemorativa É 1 milhão de cópias também E a da bandeira 2 milhões E 26 mil Né Aqui eu já falei Que é direitos humanos, né 600 mil cópias Então tá aí, pessoal Ó 4 moedas Cobiçadas E procuradas aí No mundo do colecionismo Ok, pessoal Então fica a dica aí, ó Se vocês tiverem essa moeda aqui Guardem Iniciam uma coleção aí Depois De vocês conhecerem As notas As moedas Aí vocês começam a vender Vocês vão ter Lugares de venda Venda rápida Venda demorada Tem moedas que vendem rápido Tem moedas que vendem Demoram mais um pouco pra vender, né Então tá aí, pessoal Se gostou Dê um likezinho, né Se inscreva no canal, pessoal Que tem mais Uns 100 vídeos aí Da canal Braslux Eu tô soltando aí Com dicas, né De valor De tiragem Cunhagem, né Clica no sininho Pra que os vídeos Quando sair daqui Da Do canal Braslux Já vai de primeira mão Aí pra vocês aí Ok, pessoal Obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu